Boa tarde, pessoal. Está começando mais um Link Sebrae. No programa de hoje, vamos falar sobre como trabalhar em casa exige controle e também sobre o evento Negócios da Escola, que terá como foco profissionais de reforma e construção. O levantamento do Sebrae mostra que 53% dos mais de 7 milhões de microempreendedores individuais no Brasil trabalham e moram no mesmo endereço. Mas é importante ressaltar que esses MEIs precisam de alguns cuidados. Para falar sobre esse assunto, estamos aqui com o consultor Silvio Vucinic. Boa tarde, Silvio. Tudo bem? Você pode dar algumas dicas para esses empreendedores que trabalham em casa? Olá, Rogério. Boa tarde, pessoal. Realmente é muito importante para quem trabalha em casa, quem exerce a sua atividade no mesmo endereço residencial. É importante muita disciplina, muito controle. Precisa organizar as tarefas com prazos, ter um cronograma para cumprir. Porque a gente tem muita interrupção. É a campainha que toca, é a visita que chega, é o cachorro que late, é o dia que você quer dormir mais tempo. Então, é importante ter disciplina, ter controle e ter uma boa gestão. Usar as ferramentas de gestão para planejar suas tarefas. E tem tudo para dar certo. Realmente é uma economia de recursos. A gente pode estar mais próximo, sem o trânsito, sem a correria do dia a dia. Mas precisa ter esse cuidado aí para não perder a produtividade, prejudicar o seu negócio. E como o Sebrae São Paulo pode auxiliar esses empreendedores? É uma dica importante aí para quem é empreendedor, né? A sugestão que a gente dá aqui são as oficinas SEI. Nós temos uma série de oficinas. Esse título SEI é o título de uma série de oficinas práticas. São oficinas presenciais. São cursos bem práticos que acontecem nas nossas unidades, em todo o estado de São Paulo. São cursos presenciais e gratuitos. A gente tem oficinas de planejamento, de controle financeiro, de controles de estoque, de gestão, de marketing. Então é importante, quem quiser conhecer mais essas oficinas, entre em contato no nosso 0800, 570-0800, e segue no link aí mais informações sobre as oficinas SEI. Obrigado, senhor. Obrigado. E hoje à noite, a partir das 7 horas, vai acontecer aqui em São Paulo o evento Negócios da Escola. Profissionais das áreas de reforma e construção poderão trocar informações e assistir a uma palestra do Sebrae São Paulo sobre como inovar na apresentação do seu trabalho. O evento será na Uninove da Barra Funda, e a entrada é gratuita. O endereço e telefone para as inscrições estão nos comentários abaixo. Silvio, bem bacana esse evento, né? Sim, muito bacana. É uma ótima oportunidade para os empresários conhecerem como apresentar melhor o seu serviço, fazer um network, conhecer outras empresas. É um evento bem interessante. E uma dica que a gente vai ter nesse evento, o Sebrae vai estar aplicando o Checkup, o Checkup Empresa. Então, os empresários que participarem desse evento, lá no próprio evento, o Sebrae vai aplicar esse Checkup. O Checkup é uma ferramenta de diagnóstico. Ele vai indicar que pontos da gestão a sua empresa precisa melhorar. E aí vai sair também uma indicação de produtos e serviços. Que produtos do Sebrae pode ajudar nesse ponto que o Checkup indicou que você tem uma necessidade de melhoria. E aí é muito importante, então, participar, fazer o Checkup, conhecer as indicações dos nossos produtos que poderão ajudar a administrar melhor a sua empresa. Excelente. E amanhã, às 6 da tarde, tem mais uma palestra online no site do Sebrae São Paulo. O tema será Questões Gerais de Startups. Olá, empreendedores. Meu nome é Fabiano Nagamatsu, sou consultor do Sebrae São Paulo. Quero convidá-los no dia 1º de junho, às 18 horas, para uma palestra online do Sebrae São Paulo. Nela nós abordaremos questões sobre startup, falaremos sobre apresentação de pitching, tipos de validação, prototipação, além de tipos de investimento também para esse tipo de projetos inovadores. Para que você possa participar dessa palestra, é necessário que você faça a inscrição nesse link do post que você está vendo ou entre em contato pelo sebraeisp.com.br. Dia 1º de junho, às 18 horas. Conto com a participação de vocês. Se você quer saber mais sobre startups, não perca essa oportunidade. Acesse sebraeisp.com.br e garanta sua participação. Caso você tenha ficado com dúvida, escreve aqui nos comentários que a gente responde. O link Sebrae vai ao ar de segunda a sexta, às 17h30, na nossa página do Facebook, em nosso canal do YouTube e no Periscope. Muito obrigado, Silvio. Muito obrigado, pessoal. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho